Jorge, pode-se dizer, objetivos compresos, não é? Sim, sem dúvida. Foi uma época fantástica. Nosso principal objetivo passava por conseguir uma boa posição no campeonato, lá pelo pódio, conseguimos a vitória e agora viemos aqui à taça, achámos que é uma prova que merece a nossa presença e merece que realmente seja ser divulgada e merece o nosso respeito. Conseguimos ganhar, não foi nada fácil, o andamento estava muito forte junto do pessoal da frente, as condições atmosféricas estiveram a variar muito, apesar de muito frio, a pista estava muito diferente, mas foi um fim de semana fantástico, conseguimos a vitória e objetivos sem dúvida cumpridos. O campeonato foi o primeiro, a taça é a segunda? A taça é a segunda taça, foi a minha primeira vitória numa competição, foi na taça de Portugal em Lousado, repetimos a taça, conseguimos a Bradinha, no próximo ano vamos tentar estar cá, se não for para vencer, pelo menos para dar luta, porque este desporto realmente merece o nosso esforço. Ok, parabéns e obrigado.